Vamos falar sobre a Tag Coal, ou abreviação de Column, a coluna da nossa tabela no documento HTML. Como você pode ver aí na tela, a Tag Coal só abre, você não precisa fechar uma vez que ela não vai ter conteúdo. A gente vai utilizar apenas para fazer algumas especificações para a nossa coluna no HTML5. Falando sobre a Tag, ela define, por exemplo, o estilo CSS para uma coluna, é algo muito utilizado para isso. Uma vez que a gente poderia estilizar a nossa coluna no HTML colocando o estilo direto em cada uma das TDs, a gente pode só colocar numa col e ela vai representar aquela coluna, aquele grupo de células dentro do nosso HTML. Lembrando que a Tag Coal deve estar dentro de uma Tag Coal Group, então você já tem que ter especificado essa Tag e aí sim você vai poder utilizar a Tag Coal. Falando sobre atributos, ela herda todos os atributos globais do HTML5 e a Tag Coal tem atributo específico e é semelhante à Tag Coal Group, onde ela tem o atributo span, que vai definir quantas colunas ou qual o espaço que ela vai ocupar referente a quantas colunas na nossa tabela. Tá certo? A gente vai ver um exemplo de como usar esse atributo aí mais para frente. Falando sobre estilo CSS padrão, ela também vai ter já de cara um display table column. Legal? Vamos para o exemplo então, vamos usar essa coluna na prática. A gente pode aproveitar aqui o mesmo arquivo que criamos no exemplo de Coal Group, vou apenas renomear aqui o arquivo para col.html, onde nós já havíamos definido aqui uma tabela e colocado um Coal Group. Se você já assistiu o vídeo da aula anterior, você viu que a Coal Group, a gente falou que queria representar aqui duas colunas e mudamos o cor de fundo dessas duas colunas. Nesse caso, qual é a diferença? A gente vai remover os atributos de Coal Group e agora a gente vai criar as nossas cores independentes aqui dentro, filhas de Coal Group. E por que você precisa fazer isso? Se você tiver especificações diferentes, Então, por exemplo, usando apenas um Coal Group, você só vai conseguir definir um padrão para uma coluna, para duas colunas ou para as três colunas. Mas digamos que eu tenho uma coluna que vai ser de uma cor e outra coluna que vai ser de outra cor. Ou as duas primeiras colunas vão ser de uma cor e as outras próximas colunas vão ser de outra cor. Então, para cada padrão de coluna que você for criar, você for estilizar dentro da sua tabela, você vai ter que definir uma tag Coal para isso. E lembrando que a tag Coal tem que estar dentro da tag Coal Group. Tá certo? Então, vamos para o exemplo aqui. Eu vou falar que a primeiro padrão de colunas que eu vou ter vai representar as duas primeiras colunas. Então, eu estou falando que vai ser a coluna A e a coluna B. E vou colocar aqui o estilo de Background Color, vou trocar a cor do fundo e vou colocar aqui, por exemplo, esse roxo aqui, Dark Violet. Já o próximo padrão de coluna que eu quero fazer é para a terceira coluna, a coluna C. Então, a gente pode colocar aqui o Spam, representa mais uma coluna. Só que o 1 já é o padrão, já vai ser a terceira coluna. Então, esse atributo acaba sendo desnecessário nesse caso. Tá certo? Vou aplicar apenas aqui o Style, mudando a cor de fundo dessa coluna, para ver se é azul, por exemplo, Deep Sky Blue. E vamos ver como que fica o resultado. Vou lá no navegador, vou acessar aqui o arquivo col.html, que a gente criou agora. E tá lá, atualizei aqui. Então, temos aí as duas primeiras colunas. A gente usou o Spam 2. Então, a coluna A e a coluna B com esse roxo de fundo. E a terceira coluna, que seria o Spam de 1, ou seja, mais uma coluna. Como o 1 já é o padrão, a gente não colocou nada, nem utilizou o atributo Spam. A gente deixou esse azul claro. Tá certo? Dessa forma, você consegue criar vários estilos independentes para a sua coluna, ou assim, aplicar para todos os TDs ali em série. Nesse vídeo, vimos aí o uso da tabela col no HTML5. No próximo vídeo, a gente continua falando de HTML. Até lá. Vamos falar sobre a tag col, ou abreviação de col, a coluna da nossa tabela no documento HTML. Como você pode ver aí na tela, a tag col, ela só abre. Você não precisa fechar uma vez, que ela não vai ter conteúdo. A gente vai utilizar apenas para fazer algumas especificações para a nossa coluna no HTML. A gente pode ver aqui, o pain é possível. Vamos lá. Obrigado.